Música Salve galerinha do blog do tio Bob Felipe Campanelli na review Review de hoje Um fumo da marca Tangiers Tá? Sabor Guajava Linha no ar Setup eu estou usando O meu Camanja Singor Com rochas de Samsares Da Kalud E Kalud Lox Estou usando duas pecinhas De Coco King Cube Só duas Linha Brazuca Gold O fumo A proposta do fumo É o fumo de Goiaba Nada mais nada menos que Goiaba Goiaba vermelha Tabaco da Tangiers Preto Triturado Quem diz que não tem galho Tem galho sim Porém o galho é triturado junto Então não fica tão perceptível Meu, o cheiro é uma delícia Eu não climatizei Tá? Tá no pelo É muito bom O cheiro É bem de Goiaba vermelha Mesmo Muito bom mesmo O cheiro Gostei demais do cheiro Por isso que foi o primeiro Que eu abri Agradecimentos ao Saron Da D. Rufa Que me proporcionou Esse fumo Que eu estou fazendo Review pra vocês E o cheiro É excelente É de Goiaba vermelha Indiscutível Vamos ver um pouquinho Do gosto aqui Pra falar pra vocês Eu tinha gravado Bom, eu achei que eu tinha gravado Na verdade não gravou Então acendi mais dois carvões E eu estou no segundo sete já Só pra avisar O sabor dela é muito igual ao cheiro Como eu não climatizei No começo Daquela pegadinha na garganta Aquele gostinho forte De Tangiers Que eu gosto Eu não vejo porque você comprar um fumo forte E deixar ele fraco Pra você fumar Na minha opinião Então eu gosto Tem alguns que acaba Tendo que climatizar Porque o gosto Você não sente muito De tanta presença Do sabor do tabaco E etc E tal Mas não foi o caso desse O gosto está no máximo No começo Tem aquela pegada forte Do fumo Depois fica tranquilo O gosto é excelente Bem fiel a proposta Igualzinho o cheiro Eu gostei demais Recomendo demais E fazer mix disso aqui Com Kenny Mint Meio a meio Meio a meio Fica uma delícia Fumaça da Tangiers Aquela fumaça monstra Que vocês reconhecem Apesar de estar no segundo set Grande quantidade Está uma fumaça pesada Então vale a pena sim Além da fumaça Aguenta calor Tem uma puta de uma adoração E os sabores de Tangiers São excelentes E pessoal Vamos tentar Arriscar um pouquinho mais Experimentar outros sabores Sai um pouquinho do Kenny Mint Porque a Tangiers Tem mais de 100 sabores E o pessoal Que fala aí mais É Kenny Mint Horchata Cocoa It's Like Os dois E é isso aí Acho que eu vou finalizar já Não tem mais o que falar Só isso Demorou galera Se gostarem Dê um like aí no vídeo Compartilhem se puderem E é isso aí Eu acompanho os vídeos do canal Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau